Embasamento teórico. Então vamos lá. Google API Linguagem Natural. Ou Natural Language, né? Utiliza Machine Learning para revelar a estrutura e o significado do texto. Então a gente consegue extrair informações sobre pessoas, lugares, eventos, além de entender melhor o sentimento nas conversas de texto. Então se você quer, por exemplo, no seu subjetivo, se você tem um site, se você está analisando, por exemplo, o que a pessoa está falando, né? Aqui que é o nosso caso. E você quer analisar de fato o que a pessoa falou, se a pessoa falou o nome de uma pessoa, se aquele texto tem um número, tem um número de telefone. Enfim, você consegue fazer um raio-x, consegue extrair, como diz aqui, a estrutura e o significado do texto, dizendo o significado de cada palavra, a emoção do texto. Enfim, é uma API bem legal, tá? Eu já lhe mostrei aqui, em uma das nossas lives, como funciona essa API lá no sistema, mas aqui eu vou mostrar como utilizar por linha de comando, né? Porque o robô L Gustavo ali, ó, olha, dá uma olhada ali. O robô L Gustavo vai fazer tudo por linha de comando, tudo de forma automática, né? Então a gente precisa utilizar, saber utilizar a linha de comando. Enfim, o Google API Linguagem Natural, ela é muito interessante, muito legal, e o robô L Gustavo, ele vai se aproveitar, vai desfrutar desse serviço.